Do lado de fora do motorhome, frases de protesto estampam muros por toda a Maceió. Foram tantos dias vividos, tantos dias destruídos. Desse lado aqui está a Brasquen, seu lucro cheira a sangue. Começou aqui, foi essa casa que começou a rachadura. O senhor trabalha aqui? Nossa equipe chegou aqui no bairro de Pinheiro, onde começou uma grande tragédia aqui para a cidade de Maceió. E logo apareceu um segurança que não quis se identificar. E foi justamente nessa casa, nessa esquina, a primeira casa em que houve uma rachadura. Começo de 2018, está escrito nela, sonhos destruídos, éramos felizes aqui. Teve um tremor que estremeceu as casas, está todo mundo apavorado com essa situação. Eu estava deitado na cama e de repente a cama vibrou mesmo. Foi um pânico geral no prédio, que todo mundo começou a descer pelas escadas. Em 3 de março de 2018, ninguém sabia. Mas no subsolo da cidade, postos de extração de salgema, operados pela mineradora Brasquen desde 2002, haviam entrado em colapso. O piso cedendo. Mais um tremor desse, a casa cai. Ao todo, são os 5 bairros que foram atingidos inicialmente. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. 5 bairros vizinhos, onde moravam pessoas de diferentes classes sociais, que se tornariam inabitáveis depois de uma das maiores tragédias socioambientais do país. Nós fomos do Profissão Repórter, a gente está mostrando aqui os impactos da operação da Brasquen. A gente gostaria de entrar nessa área. A gente não pode entrar, eles podem. O salgema é uma camada de rocha encontrada a uma profundidade de mais ou menos 950 metros. O mineral é a matéria-prima para a produção de cloro, soda cáustica e PVC. Também é usado em produtos farmacêuticos e de higiene nas indústrias de papel, celulose e vidro. Em maio deste ano, o Senado convidou o professor Abel Galindo Marques para explicar o que aconteceu em Maceió. Essa salgema, no estado natural dela, é uma rocha. Agora, na hora que desequilibra o estado dela, aí o bicho pega. O professor explica que, com o passar do tempo, as minas de extração de salgema aumentaram de tamanho e ultrapassaram um diâmetro considerado seguro para exploração. Os tetos de alguns poços desabaram. A pressão dentro dessas cavernas subterrâneas diminuiu. E o salgema, que é uma rocha em estado natural, amoleceu. Com isso, as camadas de cima e o terreno de Maceió também começaram a afundar.